É lindo ver o mundo se tornar digital, mas todos nós precisamos vigiar para que ele nunca deixe de ser humana e pessoal. Afinal, fomos nós que criamos a tecnologia para servir a raça humana. A internet que nós criamos veio para melhorar e mudar muitas coisas, mas tem coisas que ela não pode e não deve mudar. Amigos não podem ser feitos só pela internet, nem amizades, nem laços de família mantidos por e-mail e mensagens curtas. Não é o GPS que vai guiar a sua vida, nem é papel do Waze ensinar seu filho qual o melhor caminho a tomar na hora da tormenta. Afinal, não é o Wi-Fi que mantém a nossa conexão com aquelas coisas inexplicáveis e divinas que só a raça humana tem a senha. Por isso, lembre-se, é fim de ano. Feche os olhos, olhe para dentro e faça um download só de coisas boas. E aí você vai ver que de todos os aplicativos que nós fomos capazes de criar, nenhum é melhor que o aplicativo que você tem dentro de você, chamado Coração. Itaú, digital, mas pessoalmente feito para você.